Vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho sobre formas de divulgação. Eu chamo ele de blog digifísico. Por que blog digifísico? Porque é o seguinte, você vai publicar os seus anúncios, os seus produtos, de todos os seus canais de venda, você vai publicar eles também num blog. Então no blog tem uma barra lateral, é o sidebar. Então você, um exemplo, você fez um blog somente para produtos físicos. Então você vai estar configurando cada post para produto físico. E na sidebar você vai colocando banners de produtos digitais relacionados com esse produto físico. Olha que legal. Então o cliente, quando estiver olhando um produto físico, ele estiver lendo e tudo, aí ele olha na barra lateral, vê que tem algum... Vou dar um exemplo aqui. Um cliente que está procurando um produto físico para emagrecimento. Vamos supor um capsulado desses aí. Essas cápsulas. Então ele está lendo lá aquelas cápsulas, aquela coisa e tal, para ver quais são os benefícios, tudo bem, está lá navegando no seu post. Aí ele dá uma olhadinha para a direita e vê aquele banner de um programa de emagrecimento. E você é afiliado desse programa de emagrecimento. Então o que acontece? E se ele se interessou, ele vai clicar no banner, vai ser direcionado para o programa de emagrecimento daquele banner, né? Que você está divulgando ali no seu blog. E se lá ele se interessar em comprar, você já vai ganhar a comissão. Então ele fica ali com um João sem braço, mas que tem a ver com o produto físico que você colocou no blog. Ok? Então a mesma coisa ao contrário. Se você estiver fazendo um blog de produtos digitais relacionados para emagrecimento, e na sidebar você colocar banners de produtos físicos relacionados a emagrecimento, pode ocorrer ao contrário. A pessoa está lá navegando, olhando lá o que você digitou lá na descrição, né? E olhar para a direita e ver que tem ali um produto físico que pode interessar ela. E esse produto físico pode tanto ser também um produto que não seja seu, tá? Um produto que a pessoa vai comprar e vai receber direto e você vai receber a comissão, do mesmo jeito que o produto digital. E, tá? Mas tem um detalhe, não só na sidebar. Você pode colocar entre parágrafos justamente esses banners, sendo que ele em forma retangular, compridinha. Você prepara aí, tem um site chamado canva.com, lá você cria vários designs assim, tá? Você faz banners, faz posts, até e-books você faz lá. Tá legal? Então, tem esse ponto que é bacana, que é o blog Digifísico. É assim que eu chamo, tá? Então, vamos lá. Tchau, tchau.